Eu... Eu nunca fui bom em subterfúgios. E você não merece ser enganada. Eu vou saber conviver com mais este seu encantamento, Pedro. Sim. Porque eu o amo. Acredite, Teresa. Esta conversa está tão difícil para mim quanto para você. Sendo assim, Eu não vejo motivos para todos tentar. Você não vê motivo? Por favor, Pedro. Se me estima também de como disse que me estima. Este assunto se encerra. O que você quer que eu faça? Você quer que eu convide a sua meretriz para vir morar aqui? O que é isso? Para ser a minha alma? Diga! São cartas que... Uma intimidade. E o paixão que me encadinha. Vocês não chamam que lhe sofreram. E eu faria tudo para estar em um lugar de adoptiva. Só por isso você está mais perto de agora. Você também. Eu também. Era desses momentos. A sós. Mais vezes eu e você. Essa casa... É sua, Pedro. É claro que você pode voltar para cá. Eu gostaria de sair daqui. Eu me sinto muito bem. Em sua companhia. Eu me ensino de vocês. Eu aqui a cidade. Je te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. O que é isso?